Música O Bete vai ser de uma fogueira e nós vamos precisar de um molde que eu vou deixar lá no blog pra vocês Vamos passar para o EVA marrom e vamos fazer a base completa da fogueira Vamos começar fazendo a parte da fogueira Vamos pegar o molde na parte de fora e vamos passar para o EVA amarelo Música Para fazer a parte de dentro da fogueira vamos cortar o molde só no pedacinho da parte de dentro e vamos passar para o EVA vermelho Música Música O segundo tubete será de um milho verde Então vocês vão precisar de um molde de milho verde que eu vou disponibilizar lá no blog pra vocês Passe o molde para o EVA verde e depois corte Música Continuando com o molde do milho verde vamos cortar a parte de dentro aonde realmente fica o milho Pra poder passar para o EVA amarelo Música Depois que você colar faça com uma caneta preta fina Círculos para fazer como se fosse o milho Música Para o último tubete vocês vão precisar de um pedaço de tecido e um mini chapéuzinho de caipira Música Trance o tecido no tubete e passe um pouquinho de cola para segurar E na ponta do tubete coloque o chapéu de caipira Música 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 Música